E aí galera, boa tarde, olha aí ó, Serra de São Luís do Puro, não, início da descida. Então, nunca tive a oportunidade de fazer um vídeo nessa serra, então vamos aproveitar o dia hoje, apesar de estar nublado, mas vamos tentar fazer o vídeo aqui, né, tá bom galera? Fiscalização com radar de 60 km horários, então vamos estabilizar uma marcha aqui para descer a 60 km por hora, joguei ele para manual e vamos descer aí a 50, é 60, mas eu vou descer a 50, reduzir mais uma marcha, foi para a oitava, coloquei no terceiro estágio, e vamos tentar descer toda ela sem pisar no pedal do freio, somente no freio motor. O caminhão é câmbio automatizado, é 12 velocidade, então ele está marcando oitava, que se comparando, presta atenção, comparando-se com uma caixa de câmbio manual, seria a mesma coisa que uma caixa de 6 marchas, então como eu estou na oitava, 8, a metade de 8 são quatro, quer dizer que eu estou descendo numa quarta, simples, e não estou usando o freio do pedal, o pedal do freio, o pedal de serviço, o freio de serviço, como dizem, né, só estou usando o freio auxiliar, que é o freio motor, então a velocidade máxima é 60, devido ao peso que está, o caminhão está tracionando, e nesse momento está segurando também, está quase 60 a 59 toneladas bruto, entre o peso do caminhão e o peso da carga, se somando os dois, 59 mil quilos, 28 toneladas o caminhão pesa vazio, e mais 31 mil quilos de carga. Então, ele passa nas balanças, sem ter problema, né, dentro da lei, 74 toneladas bruta, quer dizer que tem uma boa condição aí de colocar um pouco mais de peso, mas encheu o baú todo, os dois, toda a cubagem foi usada, né, todo o espaço cubado, e deu 31 toneladas de carga. Então, para descer uma serra, seleciona uma marcha que não vai estourar o giro, que eu digo estourar o giro é passar da rotação do limite máximo, que você vai atingir a faixa vermelha, não pode deixar atingir a faixa vermelha, que no caso aqui, nesse contagiro do FHU 540, a faixa verde, a faixa vermelha, ela já começa em 2.300, 2.300 giro, até 2.500, faixa vermelha, não é recomendado, mas é recomendado usar o freio motor em rotação alta, nesse caso eu estou a 2.000 giro, 2.000 RPM, 2.000 rotação por minuto, e eu não pisei no pedal de serviço isso ainda, que é o pedal do freio, somente no freio motor, mantendo uma distância segura de um veículo à frente. Apesar que os demais que estão passando, estão mantendo mais velocidade, estão descendo com mais velocidade, então por isso que não tem ninguém à minha frente. Quando está descendo uma serra usando o freio motor, não consome combustível, consumo é neutro, consumo é zero. Só consome quando está acelerando, todo o veículo com injeção eletrônica, você acelerando, injetando combustível, aí ele está gastando. Nesse caso, consumo é zero, não consome nada. Aqui eu aliviei uma marcha, de oitava eu passei para a nona, acionando o freio motor novamente, segundo, terceiro estágio, 2.000 giro, 60 por hora. Vou liberar o freio. E selecionei para câmbio automático. Você vai na alavanca do freio e joga ele para neutro, para aproveitar o embalo. Você aproveita a inércia ou a força da gravidade. O peso do caminhão ajuda a empurrar ele para subir algumas subidas que tem aqui. Nesse caso, eu só aproveitei o embalo. Ele está em neutro agora. Não estou mais usando o freio motor. Começou a atingir uma velocidade, 70, 80. Está em neutro ainda. Está em ecodrive, em ecohall. Continua em neutro. Baixou a velocidade para 70. E ele está aproveitando a inércia. Ele está aproveitando o embalo. Atingiu 80, 90. E vou acionar o freio motor. Para estabilizar a velocidade. Baixando a velocidade. 85. Vocês estão enxergando aquela subida? Então, agora eu vou jogar ele em neutro. Joguei ele em neutro para a força da gravidade. Empurrar ele. E eu aproveito o embalo. E ao mesmo tempo estou fazendo média. Com o próprio peso dele. Eu estou aproveitando. Agora eu vou começar a acelerar. Comecei a acelerar bem depois da metade da subida. Fez marcha. Foi para a décima. Pisando no pedal do acelerador. Simplesmente para sentir a sensibilidade do acelerador. Meio acelerador. Sem acionar a turbina. Muito pouco se aciona a turbina. Tirei o pé novamente. Ele entrou em neutro. 60 por hora ele está. Ele vai pegar o embalo sozinho. Está pegando o embalo sozinho. Ele está na inércia. Vou acionar o freio motor. Terceiro estágio. Para estabilizar a velocidade. A velocidade segura. Segurei no freio do pedal. Segurei no freio do pedal. Para a segurança dele e a minha. Tive que acionar o pedal do freio. Estou continuando acelerando. E agora vou tirar o pé novamente do acelerador. Vou deixar ele embalar sozinho. 65. 70. E está em neutro. Acionando o freio motor para dar condições aí do outro veículo entrar na pista aí. Para poder manter uma distância. Continua em neutro. Baixando a velocidade. Vamos acionar o freio. Freio não. Acelerador. Comecei a acelerar novamente. Uma aceleração de leve. Para ele manter uma velocidade. 1.100 giro. 70 por hora. Permitido a 80 aqui. Dentro da faixa extra econômica. 1.100 giro. A 1.200 giro. Ele está aqui. 75 por hora. Vamos lá. Mantendo a rotação em mil e cem, mil, décima segunda marcha. Continua estabilizado em mil giro, sessenta e cinco, aumentando novamente, vocês notaram que era uma subida ali, não precisei fazer marcha, ele caiu em mil giro, não precisou fazer marcha, ele se estabilizou, isso pro consumo extra econômico é muito interessante. Representa que é uma subida? Não, aqui ó, ele entrou em Eco Drive, ele entrou em neutro. A 77 por hora ele tá em neutro. Começou a baixar, agora eu vou começar a acelerar novamente. Pisadinha de leve no acelerador, só pra manter a velocidade. Não pisa no acelerador daquela forma pé de chumbo. Pisar com força até o final, você vai estar consumindo combustível desnecessário. A velocidade ali é sessenta por hora e já estou aliviando o pé, pra não precisar segurar no pedal do freio. E vai passar só com a inércia, ele em neutro. Vamos ver com a velocidade. Não marcou, marcou depois que eu passei. Bora acelerar novamente. Então aqui já é a BR-277. Olha as placas ali, BR-277. Ela praticamente emenda 376 com 277. Continuando aqui, ó. Tá subindo. Setenta por hora. Eu joguei ele pra manual, não deixei no automático agora. Joguei ele pra manual, tá caindo a rotação. Então um exemplo aqui, ó. Eu vou jogar ele pra... Ó, 900 giro e... Dois toques no botão de marcha, como se eu estivesse fazendo uma marcha. Então eu dou dois toques no botão e... De décima segunda ele vai pra décima. Então você pula duas. Você pula uma praticamente, né? É como se você estivesse numa sexta simples e estivesse fazendo uma quinta simples. Sem precisar cruzar a marcha na reduzida. Não é necessário. Não tinha necessidade de eu fazer a reduzida. Então eu fiz uma marcha cheia. Por isso que eu dei dois toques no botão. Então, de décima segunda ele baixa pra décima. Eu estou fazendo uma marcha cheia que ele me dá 600 giro. Dá 600 giro de uma troca de marcha pra outra. E se eu fosse fazer a reduzida, ele só me daria 300 giro. Ele aumentaria 300 giro. E no caso da marcha cheia, ele jogou 600 giro. E não perde o embalo. Só fiz uma marcha praticamente. Aumentando a velocidade. 1.200 giro. Eu joguei pra décima primeira. Então, só dei um toque. Ele deu 300 giro. Despechando um pouquinho mais. 1.400 giro. Eu dou um toque no botão agora. Pronto. Décima segunda marcha. Aí ele caiu lá pra mil giro. Ele está no torque. Ele está dentro da faixa econômica. E está mantendo a velocidade. A turbina trabalha muito pouco, assim. Quanto menos a turbina trabalhar no plano, mais economia você vai fazer. Estamos a 24 km de Curitiba. Daqui a pouquinho vamos estar passando na frente da Volvo. Da fábrica da Volvo. Com certeza vai me trazer boas lembranças. Valeu, então, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa! 18 minutos. Só? 18 minutos. Deu pra ter uma noção, mais ou menos, então, a descida da serra. Eu precisei pisar uma vez só porque estava um ciclista querendo entrar na pista. Se não tivesse aquele ciclista, não tinha pisado nenhuma vez do freio. Correto? E depois, para entrar dois veículos. Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo e dão uma olhadinha. Entrou dois caminhões na minha faixa. Eu tive que aliviar. Não aliviar, não. Eu tive que freiar, né? Acionar o freio do motor e dar uma pisadinha no pedal de serviço. Para diminuir a velocidade para eles ingressarem na pista. Mas tudo certo. Pensando sempre na segurança. A segurança do trânsito é muito importante. Se a gente, todo dia, aplicar isso, botar em prática, eu, você, todos nós, com certeza, vai melhorar bastante. Bastante mesmo. Eu prometi para a Solange Fosco, lá da Volvo, que eu ia batalhar bastante, fazer bastante comentário a respeito disso. Em segurança ao trânsito. Estamos aqui, então, galera, passando por Campo Largo. Quem conhece Campo Largo? Com mais um pouquinho aqui, então. Depois a gente... Finaliza, hein? Finaliza e dou continuação quando a gente estiver passando lá na Volvo. Para quem não conhece onde é a fábrica, daí eu vou mostrar para vocês. Valeu, então, moçada. Daqui a pouco a gente dá a sequência, hein? Aguenta aí, fica aí. Tá gostando do vídeo? É mesmo? Você tá gostando do vídeo? Pô, então, inscreva-se no canal aí. Ajuda o Kiko aí, inscreva-se no canal, compartilha. Comenta também, pode fazer o teu comentário. Se tá ajudando aí as minhas dicas, pode comentar aí. Através do comentário de vocês, a gente vai fazendo o vídeo, muitas vezes, em cima dos comentários. O que o pessoal faz, né? Tranquilo? Então tá aí, não esqueça aí. Inscreva-se e para receber a atualização dos meus vídeos, depois que você se inscreveu, vai aparecer lá, inscrito. Opa, agora eu sou inscrito no canal do Kiko. Que beleza. Mas, Kiko, quando tu publicar um vídeo, me avisa. Não, não vou avisar, não. Sabe o que você tem que fazer? Lá onde, depois que você se inscreveu, vai estar lá, inscrito. Você é um inscrito no canal, do lado do inscrito, tem um sininho. Clica naquele sininho. Clica naquele sininho, que aquele like vai te dar a atualização certa do dia que eu posto os vídeos. Aí você vai estar por dentro de todas as atualizações. Beleza? Combinado? Então, sai daí. Aguenta um pouquinho que já vem mais coisas aí. Aguenta mais um pouquinho, tem mais coisa para você ver aí. Coisa boa. Vamos lá? Vamos aqui então sair da 277. Pegar aqui, ó, sentido quem vai lá para a BR-116. Mas a gente vai acessar o contorno. Ele está dizendo, ó, Paranaguá, São Paulo, Porto Alegre. Vamos pegar o contorno de Curitiba. Tempo nublado, choveu bastante. Temperatura hoje em Curitiba, 16 graus. 15 horas e 32 minutos. Acessando o contorno, então. E aí, galera? Logo aí na frente a gente vai passar a fábrica da Volvo. Onde ele traz ótimas lembranças, né? Muito, muito boas. Muito boas lembranças. Ótimas lembranças. É, a gente veio aqui na frente, mas ela é grande. Lá para dentro é grande. Quem tiver a oportunidade de um dia visitar aí. Com certeza... Vai ficar na lembrança. O pessoal vai gostar muito. Tem a parte do memorial. É, o memorial da segurança no trânsito. Vamos ver se dá para ver daqui. Não dá para ver não. É... Você tem que entrar onde está aquele sinal ali. Você tem que entrar ali, ó. Onde está escrito, o povo do Brasil. Tem a Kombi aí, ó. E aí, o prédio da administração. Uma buzinaça aí para... A Milena, a Dona Solange, o seu Wilson, o Lerma, o Vânio, a Aline. Um abraço para vocês. Toda a galera aí que... Os colaboradores também da Volvo. Um abraço aí. Então, está aí, galera. Para não me espichar muito. Vamos ali, ó. No posto Túlio. Fazer o... Um reabastecimento. Dependendo do horário aí, eu já fico por aqui mesmo. Aí, só sai amanhã, né. Destino a Porto Alegre. Valeu, então. Um abraço para vocês. Tudo bom? Espero que tenham gostado mais de... Mais um vídeo aí. Mais um episódio. E daí, no decorrer da viagem, mais para frente, a gente vai mostrando mais um pouquinho, então. Do nosso dia a dia. Do meu dia a dia. Do seu. Você está junto comigo. Você está aqui na minha carona. Sinto-se bem, hein. Sinto-se à vontade. Valeu, então, moçada. Tranquilo? Tudo certo? Então, está bom. Vamos que vamos. Um abraço para vocês aí. Quase o senhor esteja com todos. E não se desesperem. Não entrem em pânico, né. Eu voltarei. Voltaremos com os próximos episódios. Valeu? Tudo de bom, então. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto